Nós temos ali na prefeitura um conjunto de cerca de 20 pedidos de reintegração de posse que foram todos pedidos ao longo dos anos de 2015 e 2016 e que em alguns casos já saiu, a justiça já determinou a reintegração de posse em outros casos ainda não determinou, mas está prestes a determinar. O que aconteceu é que durante a gestão anterior não se fez nenhuma reintegração de posse se fez o pedido, na verdade, a tal forma de dar o tapa e esconder a mão porque se eu faço o pedido de reintegração de posse é um sinal que eu estou disposto a tomar aquela atitude ou então estou negligenciando, primeiro, com o poder e com o dever de proteger o patrimônio público segundo, com aquilo que eu manifestei no papel como forma até de ludibriar as pessoas então agora está chegando todas elas e a gente nos primeiros dias conversou com algumas pessoas na tentativa de que paralisasse esse processo de ocupação até porque na campanha mesmo nós falamos a todo momento que nós queríamos reorganizar nós não iríamos permitir que fosse dilapidado todo o patrimônio público nós queríamos organizar até porque a cidade inteira está sem documentos sem possibilidade de qualquer tipo de documento tendo em vista essa situação que acontece então a gente tem todos os primeiros dias, não tivemos êxito as pessoas, algumas resistiram a isso aí a gente fez um levantamento de todas as áreas são quase em torno de 25 áreas que o município tem entre áreas de APP e outras áreas que estão disponíveis para futuros prédios públicos e a gente selecionou dentre esses uma parcela delas, cerca da metade dessas áreas baseado nas áreas de maior interesse para futuros instrumentos públicos nas áreas de mais interesse para preservação ambiental e naquelas que estão menos ocupadas então a gente pegou alguns componentes e de acordo com o interesse público definimos aquelas que serão desocupadas foram desocupadas, algumas ainda tem algumas para serem desocupadas e as demais nós vamos depois tratar com calma, gradativamente cada uma delas adequando com aquilo que for possível diante da realidade que a gente tem e também que a gente entender que é de maior ou menor interesse público então, como eu falei em todos os momentos que trataremos cada uma individualmente será tratado dessa forma aquelas que vão de fato ficar e permanecer nós ou desocupamos ou vamos desocupar agora e aquelas que é possível depois estudar o caso e quem sabe parte dela ser ocupada pela moradia parte dela permanecer nós vamos estar tratando ao longo do tempo é lógico que isso depois é um trabalho demorado que você depende de fazer todo um trabalho de levantamento topográfico e que não é possível fazer em um curto espaço de tempo mas estas que foram definidas como as de principal interesse público essas vão ser mantidas, vão ser fiscalizadas e garantidas para que não hajam novas ocupações Perfeito, por conta da efetivação desse trabalho o senhor tem recebido certas intimidações? Não, esse é um processo normal quem está à frente do poder público ele sabe que a função exige momentos de discussão de conversa, exige momentos de firmeza mas exige sobretudo que a gente tenha muita compreensão hoje mesmo, várias pessoas daquelas que foram retiradas retiradas não, né? porque na verdade retirou o que estava em construção e várias daquelas que estavam em construção já estiveram na prefeitura lá com assistência social fazendo o seu cadastro e vai ser estudado dentro daquilo que a legislação permite ver a possibilidade de que essas pessoas tenham espaço mas que possa ser legalizado regularizado é lógico que para isso nós vamos precisar além de definir o espaço nós temos que fazer um trabalho com a Câmara para que se aprove uma lei para que eles possam ocupar regularmente mesmo que seja com certeza será mediante ônus mediante o pagamento de forma que seja possível para que eles possam também ter a garantia de investir e o seu investimento está seguro diferentemente do que acontece em qualquer outra área pública porque a qualquer momento pode haver uma reintegração de postos seja daqui a um ano, dois anos, cinco, dez anos e a pessoa perder tudo aquilo que ela investiu ali então é melhor você corrigir o mal pelo começo para que você também não permita que as pessoas venham a ter prejuízo no futuro